A importação por conta e ordem de terceiros é um tipo de modalidade de importação indireta feito sempre com a participação de uma trade. A importação por conta e ordem de terceiros é um serviço prestado pela trading na importação que promove em seu nome o despacho aduaneiro de importação de mercadorias adquiridos por outra empresa, essa empresa que o contratou, que chamamos de adquirente, em razão de um contrato prévio, previamente firmado. Ou seja, o adquirente tem o fornecedor lá fora, já sabe qual é o produto, mas ele não quer controlar esse tipo de operação, não quer desenhar, não quer executar, não quer acompanhar. Ele quer receber a mercadoria na sua porta. Para isso, ele contrata alguém especializado, que é a trade. Mas essa operação compreende ainda o que? A prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial. Por exemplo, como a contração de preço, a intermediação comercial, a contratação de outros prestadores de serviços, o acompanhamento, a execução de toda essa cadeia de serviços, repito, de uma ponta, desde lá, o fornecedor, até a entrega no armazém do adquirente. Segundo a legislação atual, contratante que é a trade e contratada que é o adquirente, precisam comprovar capacidade financeira. Ambos têm de ter a capacidade para gerir essa operação. Precisam também estar vinculadas ao Syscomex, e, antes da operação acontecer, lançar lá no portal único um contrato de prestação de serviço. Isso é obrigatório na operação por conta e ordem, que, repito, é um tipo de importação indireta. O outro tipo de importação indireta é a importação por encomenda. O que é a importação por encomenda? Diferentemente da operação por conta e ordem, na operação por encomenda, também é uma operação em que uma empresa, a encomendante pré-determinada, interessada numa certa mercadoria, contrata uma outra empresa, que aqui vamos chamar de trading, para que essa, com seus próprios recursos, providencie a importação dessa mercadoria e revenda. Isso é importante. Revenda posteriormente para a empresa contratante, a encomendante. Aqui, fazer algumas comparações rápidas. Na operação por conta e ordem, não há revenda. Apenas repasse. A mercadoria é entregue com todos os custos à adquirente. Não é uma operação de compra e venda, tanto que a nota fiscal de entrega da trading para o adquirente não é de venda, mas sim de simples remessa. Aqui na operação por encomenda, é uma compra e venda. Encomendante está interessado. Necessito comprar um determinado produto. Então, eu procuro uma trading e digo, quero comprar esse produto. Você acha um fornecedor lá fora? Acho. Ok. Por quanto você me vende aqui no Brasil com tudo pago? E ele vai lá, vai fazer as contas, vai colocar a sua margem de lucro e digo, te entrego por R$ 150. Está bom para você? Está bom. Fazem um contrato entre si e a trading, com seus próprios recursos, vai lá fora, compra, paga o câmbio, promove a importação, paga todos os tributos e entrega mediante uma nota fiscal de venda. Por isso que ele revende ao encomendante pelo preço pré-determinado. Você que já conhece um pouco do assunto vai dizer, ah, mas desde 2020 a encomendante pode repassar 100% do valor a trade, ou seja, a trade pode pedir uma antecipação. Isso é verdade? É. Ah, mas então não é com o seu próprio recurso. Muito cuidado. O que a legislação fala é que pode ver uma antecipação a título de garantia, mas não quer dizer que a trade não tenha de ter capacidade econômica e financeira para fazer aquela transação. Em outras palavras, significa dizer que a trade não pode somente ter esse dinheiro da encomendante para fazer a operação, porque isso não é capacidade econômica financeira. Ela pode pedir 100% do valor de forma antecipada para garantia da transação. Inclusive, o Código Civil permite isso, que você solicite uma antecipação como garantia da operação. E a legislação que alguns aqui podem citar é de que essa garantia pode ser na sua totalidade. Mas o entendimento de que a capacidade econômica deixou de existir, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que conhecem o assunto, isso não caiu. A trade precisa ter a capacidade econômica para fazer aquela operação, sobre seu risco e sobre sua guarda. Algo pode acontecer no meio do caminho, isso é risco da operação. Então, tem que ficar muito claro isso. Voltando ao assunto da operação por encomenda, também é necessário que ambas estejam vinculadas e que exista um contrato entre a operação e esse contrato seja colocado lá no portal único do PUCOMEX, vinculando as duas empresas. Tem pontos comuns entre a importação pela trade por conta e ordem e por encomenda? Tem. Ambas precisam ter um radar, ambas precisam ter um contrato vinculado, ambas precisam explicar a origem dos recursos aplicados na importação e o real importador e o vendedor não podem ser ocultados, sob pena de haver um crime de interposição fraudulenta, algo muito complexo nesta operação de importação indireta. Então, aqui eu consegui explicar os três tipos de operações de importação. Importação direta, importação por conta e ordem, importação por encomenda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti